Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de chovão Meu dever de verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de chovão Meu dever de verão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Na na roça com uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Na na roça com uma filha na barriga E outra filha pra criar Vem, magalhães Rojão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de chovão Meu dever de verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de chovão Meu dever de verão Vem, magalhães Rojão 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 Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu dever do verão Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu dever do verão Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, DTT Coração Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, DTT Coração Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, DTT Coração DTT Coração Música Vem, magalenha, rojão Traz a senha por furão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha por furão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Alegria de chocó Alegria de chocó Agora vai com mais Minha e chocó É um dia de chocó Tchau, tchau. E aí 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 E aí